Forró pra ser bom tem que ser do interior A banda tá tocando e a poeira levantou Os caras tudo doidos, tudo querendo dançar Eu parei não tocando, nós lutamos Forró pra ser bom tem que ser do interior A banda tá chamando e a poeira levantou Os caras tudo doidos, tudo querendo dançar Eu parei não tocando e nós lutando pra adorar Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Eu parei não tocando e as minas tudo Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Forró pra ser bom tem que ser do interior A banda tá chamando e a poeira levantou As minas tudo doidos, tudo querendo dançar Eu parei não tocando e nós lutando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A banda tá chamando e a poeira levantou As minas tudo doidos, tudo querendo dançar Eu parei não tocando e nós lutando pra adorar Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Eu parei não tocando, os caras tudo doido Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Lerou, 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 o povo gosta do piseiro Lerou, 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 é sucesso Lerou, 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 ler Falei pra galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas que é que trigada Dois mais toda barraqueira, cinco dias de chivada Falei pra galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas que é que trigada Dois mais toda barraqueira, cinco dias de chivada Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com uma mulher, vou pra putaria só Esse é sucesso, é estourado Falei pra galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, tu és quem que trigada Dois batolam, barraqueira, cinco dias de chibaba Falei pra galera, o desmantelo tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, tu és quem que trigada Dois batolam, barraqueira, cinco dias de chibaba Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão, loló Terminei com a mulher, vou pra putaria só Isso é chato, que saiu de um jeito diferente Esse é o diferente demais Segura no pincelho, que não tu vejo, velho Ei, garçom, traz mais um aí Que hoje eu tô de boa, só quero me divertir Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro Traz água de coco, Red Bull, esquivelo Alô, Marciana! Chegando, galera do Vitória! E sete asfis, amigo, gente, vem! É sexta-feira, vou pegar meu celular Ligar pra meus amigos que hoje tem odebar Um banho de piscina e um paredão Só convidei as top e hoje é só ostentação É sexta-feira, vou pegar meu celular Ligar pra meus amigos que hoje tem odebar Banho de piscina e um paredão Só convidei as top e hoje é só ostentação Ei, garçom, traz mais um arê E hoje eu tô de boa e só quero me divertir Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro Traz água de coco, Red Bull, esquivelo Ei, garçom, traz mais um arê E hoje eu tô de boa e só quero me divertir Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro Traz água de coco, Red Bull, esquivelo É sexta-feira, vou pegar meu celular Ligar pra meus amigos que hoje tem odebar Um banho de piscina e um paredão Só convidei as top e hoje é só ostentação É sexta-feira, vou pegar meu celular Ligar pra meus amigos que hoje tem odebar Um banho de piscina e um paredão Só convidei as top e hoje é só ostentação Ei, garçom, traz mais um arê E hoje eu tô de boa e só quero me divertir Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro Traz água de coco, Red Bull, esquivelo Ei, garçom, traz mais um arê E hoje eu tô de boa e só quero me divertir Avisa a mulherada que hoje eu tô solteiro Traz água de coco, Red Bull, esquivelo É sexta-feira, vou pegar meu celular Eita, porrozão Só no sapatinho, só no rosa e chinelo Alô, louco, silvão Olha aqui, pega no compasso essa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá ralando a minha Pega no compasso essa nova pisadinha De um lado e pro outro mexe, mexe safadinha Olha aqui, pega no compasso essa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá ralando a minha Pega no compasso essa nova pisadinha De um lado e pro outro mexe, mexe safadinha O pisadinha é segura e todo mundo quer dançar O pisadinha é segura e todo mundo quer dançar Segura Olha aqui, pega no compasso essa nova pisadinha Olha aqui, pega no compasso essa nova pisadinha Pega no compasso essa nova pisadinha De um lado e pro outro mexe, mexe safadinha Olha aqui, pega no compasso essa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá ralando a minha Pega no compasso essa nova pisadinha De um lado e pro outro mexe, mexe safadinha O piszeiro aqui é bom e foi feito pra balançar A pisadinha é segura e todo mundo quer dançar O piszeiro aqui é bom e foi feito pra balançar A pisadinha é segura e todo mundo Olha aqui, pega no compasso essa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, o coxa tá ralando a minha Pegando cobaça essa nova pesadinha Do lado e pro outro, mexe o pé safadinha Tem dias que beijei sua boca Tem dias que tirei sua roupa Tantas vezes que te dei carinho E hoje me sinto tão sozinho Sei que já tá em outra Que beijar outra boca e morre de desejo Por outra pessoa E não sou eu E quando entro no meu quarto Vejo as lembras e lembro de você Me bate uma saudade se você não voltar Posso enlouquecer E quando chega a noite Entro no meu quarto só penso em você Me bate uma saudade se você não voltar Posso enlouquecer Essa é a nossa parte Coração já faz uma chata que já lhe fala de amor Não falta vez que beijar sua boca Não falta vez que tirei sua roupa Não falta vez que te dei carinho E hoje me sinto tão sozinho Sei que já tá em outra Que beijar outra boca e morre de desejo Por outra pessoa E não sou eu E quando chega a noite Entro no meu quarto e lembro de você Me bate uma saudade se você não voltar Posso enlouquecer E quando chega a noite Entro no meu quarto e lembro de você Me bate uma saudade se você não voltar Posso enlouquecer Me bate uma saudade se você não voltar É já a saudade de jeito diferente Turmete do C-31 Maralho Pessoalim Fazer mais gravações Estourado Chegou do Paridão A mulher que eu tenho Não vale nada Vai de casa cedo Só volta de madrugada A mulher que eu tenho Não vale nada Só vir no cabaré Com rabo cheio de caixão Eita a mulher A mulher que eu tenho Não vale nada Sai de casa cedo Só volta de madrugada A mulher que eu tenho Não vale nada Só vir no cabaré Com rabo cheio de caixa A mulher que eu tenho Não vale nada Sai de casa cedo Já volta de madrugada A mulher que eu tenho Não vale nada Só vir no cabaré Com rabo cheio de caixa Mas casa cedo não tem hora pra votar Só na putaria pé pé de barimba Desse jeito vai parar meu coração Além de graça meu dinheiro ainda sai com o ricardão Olha meu amigo já não sei o que fazer Essa safata vai me enlouquecer Essa danada tá acabando minha vida Além de bater na minha cara ainda chama a polícia Mulher que eu tenho não vale nada Sai de casa cedo só volta de madrugada Mulher que eu tenho não vale nada Só vir no cabaré com rabo cheio de cachaça Mulher que eu tenho não vale nada Sai de casa cedo só volta de madrugada Mulher que eu tenho não vale nada Só vir no cabaré com rabo cheio de cachaça Mulher que eu tenho não vale nada Sai de casa cedo só volta de madrugada Mulher que eu tenho não vale nada Só vir no cabaré com rabo cheio de cachaça Mulher que eu tenho não vale nada Sai de casa cedo só volta de madrugada Mulher que eu tenho não vale nada Só vir no cabaré com rabo cheio de cachaça Mulher que eu tenho não vale nada Sai de casa cedo não tem hora pra voltar Só na putaria pependo de barimbar Desse jeito vai parar meu coração Além de bater na minha cara ainda sai com ricardão Olha meu amigo já não sei o que fazer Essa safata vai me enlouquecer Essa danada tá acabando minha vida Além de bater na minha cara ainda chama a polícia Mulher que eu tenho não vale nada Sai de casa cedo só volta de madrugada Mulher que eu tenho não vale nada Só vir no cabaré com rabo cheio de cachaça Mulher que eu tenho não vale nada Sai de casa cedo só volta de madrugada Mulher que eu tenho não vale nada Só vir no cabaré com rabo cheio de cachaça Isso é chave pisadinha ao vivo de um jeito diferente Eita pleca arrecadada Eita, acaba desconfiado a mulher Onde ela vai, ele também vai A vaca vai na frente, o boi vai atrás Onde ela vai, ele também vai A vaca vai na frente, o boi Essa é a nossa, essa é a estourada, é a minha alvinha Eu tenho um amigo que não sai mais de casa Não bebe cerveja, nem toma cachaça Só vi desconfiando que a mulher tá retraindo É só na cola dela de segunda a domingo Olha que eu tenho um amigo que não sai mais de casa Não bebe cerveja, nem toma cachaça Só vi desconfiando que a mulher tá retraindo É só na cola dela de segunda a domingo Onde ela vai, ele também vai A vaca vai na frente, o boi vai atrás Onde ela vai, ele também vai A vaca vai na frente, o boi vai atrás Olha que eu tenho uma amiga que não sai mais de casa Não bebe cerveja, não toma cachaça Só vi desconfiando que a mulher tá atraindo É só na cola dela de segunda domingo Olha que eu tenho uma amiga que não sai mais de casa Não bebe cerveja, nem toma cachaça Só vi desconfiando que a mulher tá atraindo É só na cola dela de segunda domingo Onde ela vai, ele também vai A vaca vai na frente e o boi vai atrás Onde ela vai, ele também vai A vaca vai na frente e o boi vai atrás Onde ela vai, ele também vai A vaca vai na frente e o boi vai atrás Onde ela vai, ele também vai A vaca vai na frente e o boi vai atrás Onde ela vai, ele também vai Onde ela vai, ele também vai Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu só quero um filho seu Não suporta ler de que não dá valor Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no quarto que te creu Embaixo de um pederetom Não vai saber o que fazer Quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que dizer Ser civil não mata essa feira e seria de nós Não vai saber o que fazer Quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que dizer Ser civil não mata essa feira e seria de nós Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Ser civil não mata essa feira e seria de nós Ei, tu só deu mais descarado no Brasil A vaquejada começou e o pare não tocando E as minas tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o sopo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O couro é grande, não importa, a gente chama da ganhada Puxa uma mão e entorta, adivinha quem ganhou? Adivinha, me desculpe, sai logo desse empresário Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer a moça Monta logo vai, e monta logo vai E vai sentando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai sentando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai sentando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E chama meu solinho mais de escala do Brasil Isso é chato, pisadinha, vai Olha o tema, grava só E vai do pareidão A vaquejada começou e o pareidão tocando E as mina tudo olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O couro é grande, não importa, a gente chama da ganhada Puxa uma mão e entorta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me desculpe, sai logo desse empresário Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer a moça Monta logo vai, monta logo vai Vai sentando, vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai sentando, revorando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai sentando, vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai sentando, revorando agora o meu raqueiro Monta logo vai, monta logo vai, monta logo vai Legenda Adriana Zanotto